Pais e alunos de um colégio estadual de Londrina estão preocupados com uma ameaça de atentado. Vários alunos nem foram à aula ontem. A informação que chega agora com a Daniela Calçavara. Bom dia, Dani. O que exatamente está ocorrendo nessa escola? Bom dia, Gislene. Bom dia a todos. Então, foi o seguinte. Mensagens de redes sociais davam conta de que três alunos entrariam armados e que atirariam em alunos e professores. O menino de 15 anos, que seria o líder aí desse grupo, disse inclusive que mataria, sim, alguns professores. Ele já é um aluno que teve vários problemas disciplinares dentro da escola. Mas o diretor disse o seguinte, que ele acredita que seja uma brincadeira de mau gosto por conta de ontem ter sido 11 de setembro. E aí é uma data histórica por conta dos atentados já há 17 anos lá nos Estados Unidos. Milhares de pessoas morreram. E aí os meninos teriam aproveitado dessa data para soltarem essas ameaças. O fato é que gerou muito medo entre os alunos, os pais, os professores. Tanto que, como você disse, muitos não ontem. Essa escola atende 950 alunos ao todo. Pelo menos 300 faltaram ontem. E pela manhã o diretor, inclusive, liberou ali algumas aulas porque estava realmente esse clima de pânico, né? As mães muito preocupadas, todo mundo apavorado. Porque um dos meninos, inclusive, teria ido para a escola com, sobretudo, um casaco longo, fazendo menção de estar armado. E aí todo mundo ficou ainda mais apavorado. Bom, nada aconteceu, mas a polícia militar deve ficar de prontidão ali nas proximidades da escola, pelo menos durante essa semana, para ver se vai ficar tudo tranquilo mesmo, se tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. O Núcleo Regional de Educação não se pronunciou a respeito, mas acompanha o caso, está sabendo de tudo que está acontecendo por aqui. Gislene.